Jesus, quão doce Tu és Jesus, quão doce Tu és Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro que eu prefira Além de Ti E as batidas do meu coração Chamam o Teu nome Jesus 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 Pão simples Tu és Jesus Pão simples Tu és Jesus 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 Pão outside Seja E as batidas do meu coração Não há outro que eu prefira Jesus 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 Quão Santo Tu és Jesus Quão Santo Tu és Não há outro Como Tu 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 Não há Não há Não há O Teu Nome Jesus 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 Amado Amado Da minha alma Jesus Amado Da minha alma Tu és Tu és Tão doce Tu és Tão simples Tu és Tão sublime Santo Tu és Tão Santo Amado Jesus Tu Declaro a Ti O meu amor O meu louvor E a minha adoração E a minha adoração E a minha adoração Eu rendo a Ti Pois 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 Tu és Meu E eu sou Teu E eu sou Teu Totalmente Teu Meu coração É Teu Meu coração É Teu Senhor Jesus Minha adoração É Tua Amado Salvador Doce Companheiro Companheiro Amigo Íntimo Amigo íntimo Amigo íntimo Amigo íntimo Jesus Jesus, amigo em ti, amado em mim. Jesus. Jesus. Jesus.